Caixa libera consulta ao saque do Fundo de Garantia por aplicativo Internet Banking. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A Caixa Econômica Federal libera a consulta do valor e da data do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por meio do aplicativo FGTS e do Internet Banking nesta sexta-feira, dia 19 de junho. O valor máximo de saque é de R$ 1.045,00 por pessoa de contas ativas e inativas. A medida é mais uma tentativa do governo federal de minimizar os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus. Desde segunda-feira, dia 15, as consultas podiam ser realizadas pelo site da Caixa ou pelo telefone 111. O crédito em conta começa a ser liberado em 29 de junho para os beneficiários nascidos em janeiro. O calendário varia de acordo com o mês de nascimento. O primeiro momento é de crédito em conta, o que significa que a pessoa poderá usar o valor para pagamento de contas. Todos os beneficiários vão receber o valor em uma conta poupança gratuita aberta pela Caixa. Para sacar o valor em espécie ou realizar transferência bancária, é necessário esperar uma nova data, que começa a partir de 25 de julho. O trabalhador que não deseja realizar o saque deve informar pelo aplicativo do FGTS com pelo menos 10 dias de antecedência da data prevista do crédito. Também é possível solicitar o desfazimento do saque para que o valor volte à conta do FGTS do beneficiário. As datas variam de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Mês de nascimento, janeiro. Crédito em conta, 29 de julho. Crédito disponível para saque e transferência, 25 de julho. Fevereiro. Crédito em conta, 6 de julho. Crédito disponível para saque e transferência, 8 de agosto. Nascidos em março. Crédito em conta, 13 de julho. Crédito disponível para saque e transferência, 22 de agosto. Nascidos em abril. Crédito em conta, 20 de julho. Crédito disponível para saque e transferência, 5 de setembro. Nascidos em maio. Crédito em conta, 27 de junho. Crédito disponível para saque e transferência, 19 de setembro. Mês de nascimento, junho. Crédito em conta, 3 de agosto. Crédito disponível para saque e transferência, 3 de outubro. Nascidos em julho. Crédito em conta, 10 de agosto. Crédito disponível para saque e transferência, 17 de outubro, nascidos em agosto, crédito em conta 24 de agosto, crédito disponível para saque e transferência, 17 de outubro, nascidos em setembro, crédito em conta 31 de agosto, crédito disponível para saque e transferência, 31 de outubro, nascidos em outubro, crédito em conta 8 de setembro, crédito disponível para saque e transferência, 31 de outubro, nascidos em novembro, crédito em conta 14 de setembro, e crédito disponível para saque e transferência 14 de novembro. E finalmente os nascidos em dezembro, crédito em conta 21 de setembro, crédito disponível para saque e transferência 14 de novembro.